A Palavra de Vida Eterna Evangelho de São Mateus capítulo 9, versículos 9 a 13 Naquele tempo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe Segue-me Ele se levantou e seguiu a Jesus Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus Vieram muitos cobradores de impostos e pecadores E sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes Aprendei pois o que significa quero misericórdia e não sacrifício De fato Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores Caríssimo irmão, caríssima irmã É profundamente consoladora esta palavra E pensar que hoje é sexta-feira, dia de penitência, dia de perdão Ele veio chamar não os que se consideram justos Porque todos somos pecadores, mas justamente os pecadores Na casa de Deus há lugar para todos No entanto, ele pede alguma coisa Pede que eu reconheça que sou pecador Mateus, cobrador de impostos, um publicano Certamente deve ter roubado de muita gente No entanto, aquele olhar de Jesus sobre Mateus Segue-me E ele deixou tudo e seguiu a Jesus Deve ter havido uma verdadeira revolução No coração daquele homem Uma transformação profunda de sua vida Um dos sinais é que imediatamente ele convidou Jesus Para almoçar em sua casa E aquelas pessoas que estão ali próximas Mesmo sujeitando-se o Senhor ao julgamento De tantas pessoas que se tornaram Pouco a pouco suas adversárias Mas nosso Senhor se assenta no meio daqueles pecadores E a sua presença purifica, converte, chama Faz as pessoas mudarem de vida E nosso Senhor diz com toda força uma palavra Que nós queremos propor para viver hoje Quero a misericórdia e não o sacrifício Deus quer a bondade O coração aberto Deus quer o perdão Quer a misericórdia Se de um lado recebemos de Deus esta misericórdia Somos chamados a superar os julgamentos E as condenações Diante de quem quer que seja E assim Espalhar a misericórdia que nos vem Do próprio Deus É palavra de vida eterna É palavra de vida e a misericórdia que nos vem É palavra de vida e a misericórdia que nos vem